A Polícia Civil em Presidente Dutra vai dar início a um trabalho de perícia no trecho da BR-226 entre os municípios de Tumtum e Barra do Corda, onde aconteceu um acidente envolvendo pelo menos 40 adolescentes da Escolinha de Futebol Verona, que seguiam de Caldas Novas para Bacabal. O time havia conquistado a segunda Copa Cidades das Águas Quentes, na categoria de base. A ideia é entender exatamente o que aconteceu naquela estrada e identificar o responsável caso tenha acontecido algum tipo de imprudência. No acidente, duas pessoas morreram em meio às ferragens. O adolescente Diego da Conceição Rezende, de 16 anos, e Ivanhudo dos Santos, treinador e responsável pela equipe. Ele tinha 48 anos. O motorista do veículo, que colediu com o ônibus, recebeu atendimento após a batida e fugiu em seguida. O motorista do ônibus não teve lesões, foi ouvido pela polícia e acabou sendo liberado. A Secretaria de Estado da Saúde informou por meio de nota que apenas três das vítimas do acidente necessitaram de atendimento na unidade da rede estadual de saúde localizada na cidade de Presidente Dutra. A SES disse ainda que dos pacientes acompanhados pela equipe multidisciplinar do Hospital Regional de Urgência e Emergência, dois já receberam alta e o outro segue internado sem risco de morte. A divulgação do boletim sobre o estado de saúde das crianças não foi autorizada pelos pais. Aniele Pimentel, para o Maranhão Acontece.